Sr. Presidente, vereadores, quero saudá-los, saudar a todos que nos acompanham nesse dia também pela TVL, pela internet, saudar a todos que nos estão acompanhando no plenário, representantes das entidades, a BluDef, a Pai, Serene, Cruz Azul, enfim, todos que estão aqui, Amiguinho Feliz, Arno Hadlich, Hospital Santo Antônio, enfim, todos que estão aqui nos acompanhando, do Barça Nufo, acompanhando a discussão e que nós vamos ter daqui a pouco, inclusive, em relação ao projeto que está sendo debatido e está sendo analisado ainda nessa casa. Saudar também São Roque, eu não quero esquecer, ninguém aqui me perdoe, mas numa rápida passada de olhos a gente acaba esquecendo, mas em especial, saudação, em nome daqueles que eu esqueci, mas não, e menosprezando, nosso prefeito Sassi, que está nos acompanhando, que é presidente do Conselho Fiscal da Pai, que junto com o seu conhecimento, com certeza acompanha todo esse trabalho que a Pai tem feito. Eu gostaria de iniciar falando sobre o programa Minha Casa Minha Vida. E eu fiquei bastante surpreso em saber que eu sou o culpado disso tudo, né? Eu gostaria de entender, porque eu não sou formado em engenharia, então eu sou formado agora até em engenharia, sou formado em arquitetura, sou formado em uma série de coisas, que eu estou precisando pegar o diploma em algum lugar. Isso, para mim, é uma notícia interessante, que eu tenho que ver onde é que eu consigo esse diploma. Mas o programa Minha Casa Minha Vida, senhores vereadores, Marcelo Lanzarinha, é federal. O modelo construtivo é federal. Quem contratou as construtoras? A Caixa Econômica Federal. Quem fiscalizou as obras? A Caixa Econômica Federal. Inclusive, até porque havia dúvidas em relação a isso, eu fiz em dezembro de 2013 o requerimento para a Caixa. O requerimento número 1664-2013, onde eu pedi isso para a Caixa e eu recebi a documentação. Está aqui, inclusive, do residencial Passo Manso, que o vereador veio aqui e falou, desse residencial. E esse documento se chama Relatório de Acompanhamento do Empreendimento. Rai. Está aqui, dos quatro residenciais da Caixa Econômica lá do Passo Manso. Assinado por engenheiros aqui embaixo. Que eu não sou. Que eu não sou. Sou formado em administração, sou administrador e sou assistente, sou formado em serviço social. Então, não tenho essa condição de fazer esse tipo de acompanhamento, vereador Marcelo Lanzarin. Mas, com relação a algumas coisas que foram tratadas do programa, da falta da questão das águas, nós aprovamos aqui uma lei que determina a instalação de hidrômetros individuais, para que cada morador possa pagar a sua conta, para que não haja risco, né, Cardoso? O senhor sabe disso, né, que não haja risco de corte de águas nos residenciais, porque nós sabemos a dificuldade que está lá. E há um desafio, claro, de implementar e de fazer o trabalho social ser contínuo nesse local. Há um desafio de levar a educação, há um desafio de levar as outras áreas, né, Lanzarin. Eu também não era secretário de Educação e de outras pastas da cidade, também não pude acompanhar todo esse detalhe. Mas, com relação à criminalidade, o Fantástico, do dia 6 de abril, trouxe uma matéria que dizia o seguinte, isso é numa cidade, acho que lá em São Paulo, bandidos expulsos beneficiários do Minha Casa Minha Vida. Está aqui. Uma matéria do Fantástico. Nós não podemos usar o vídeo aqui por uma questão de direitos autorais, etc. e tal, mas nós podemos mostrar essa capa dessa matéria. Aqui o G1, programa Minha Casa Minha Vida apresenta problemas estruturais em Ribeirão Preto. Então, não é exclusividade de Blumenau, onde eu não fui engenheiro responsável. Só para a população entender em casa o que está acontecendo também. E aí é interessante que eu tenho acompanhado e tenho pesquisado, e tenho N recortes e informações sobre isso. Minha Casa Minha Vida. Ministério Público Federal aciona caixa e construtoras por defeitos em imóveis, entregues em Itabu, na Bahia. Está aqui. Itabu, na Bahia. Não é aqui. Nós temos aqui uma discussão também no Ministério Público Federal. Está aqui essa discussão. Então, é fácil botar a culpa em cima de uma pessoa, ou de um governo, de uma administração, pela responsabilidade da construção. É fácil fazer discurso demagógico aqui. Aí tem outra informação aqui. Tribunal de Contas detecta problemas... No dia, esse aqui é a fresquinha. 31 de março de 2014. Relatório do Tribunal de Contas. Ele detecta problemas. Apesar de estar alcançando a meta de contratação estipulada, o programa Minha Casa Minha Vida, o governo federal, apresenta problemas relacionados à qualidade das obras. Está aqui. Está aqui o relatório. Tem mais páginas. Eu não imprimi tudo porque o vereador Lanzaria até pegou no meu pé que eu estou meio gastador de papel. Mas algumas coisas a gente precisa ter documentada para ter essas informações. Eu poderia trazer aqui os problemas que aconteceram em Minha Casa Minha Vida em Balneário Camboriú, onde inclusive caiu a sacada. Podia trazer aqui informações nos mais diversos espaços e locais onde Minha Casa Minha Vida foi construída, onde há problemas. Mas eu quero dizer aqui o que eu já falei e já afirmei. Eu acredito no programa Minha Casa Minha Vida. Eu acredito na sua especificidade. Eu acredito no seu amadurecimento como programa, vereador Ivan Nats. E da importância dele para as pessoas de baixa renda. Eu acredito que ele tem condição, sim, de suprir uma demanda e uma necessidade. Mas precisa ser amadurecido. Precisa de segurança pública também. O que eu não sou. Não sou delegado, não sou policial civil, não sou policial militar. E também não posso resolver os problemas de segurança pública. Que se eu pudesse. Que se eu pudesse, muitas vezes, de uma moradora... Só um minutinho, o vereador Marcelo já lhe dou a palavra. Uma moradora me disse, olha, estou enfrentando esse problema relatado aqui pelo meu colega vereador da criminalidade. Eu disse, olha, que se eu pudesse, com a minha mão, tirar o bandido dali e botar ele dentro da cadeia. Eu gostaria de fazer isso para lhe proteger. Porque você merece, você é lutadora. E você merece desse espaço digno que foi dado a você. Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue proteger as pessoas que a gente ama, que a gente gosta e que a gente quer bem. Concedo à parte o vereador Marcelo Lanzarim. Ouçamos à parte, vereador Marcelo Lanzarim. Vereador Mário Idemir, quero lhe parabenizar pela fala de hoje à tarde. Acho que é importante realmente esclarecer esses pontos. É muito fácil realmente falar, muitas vezes, e se esquecer de que existem aí as responsabilidades, realmente, inclusive divididas, não só nessas ações, mas em outras. E aqui, eu quero lembrar, até porque na época, como secretário de Saúde, das inúmeras discussões que tivemos, e da atuação, não só naquela época, mas ainda hoje, da Secretaria de Assistência, junto desses residenciais. Mas, só para lembrar, o V. Exª também citou, me preocupa, que está aqui hoje o João Cardoso, que é um dos moradores do Resistencial das Nascentes, que nem é síndico, nem nada, mas é uma pessoa que se envolve muito da preocupação dele, e é nossa também, com relação à questão do fornecimento de água para essas moradias, que, apesar de o Samai ter sinalizado que não interromperia o fornecimento, é uma situação que ainda não se resolveu, e nós precisamos, efetivamente, dar um encaminhamento positivo para que isso seja sanado o mais rápido possível, para não penalizar aquelas pessoas que estão com o seu condomínio em dia, e pagando a sua conta de água e luz, de forma religiosa, e, infelizmente, pagando, ocorre o risco de pagar por aqueles maus pagadores que acabam prejudicando o convívio em condomínio. Obrigado. Obrigado pela sua parte, inclui sua fala no meu discurso aqui também. Eu quero pedir só mais um minuto, presidente, para poder concluir. Obrigado, presidente. Então, é importante esclarecer isso para a população, porque senão parece que nós somos o lobo dessa história, como foi dito aqui. E, na realidade, a gente trabalhou, lutou e suou, os profissionais da política de assistência social lutaram, suaram para fazer o processo de seleção, e depois ainda do processo de seleção feito pela secretaria, as famílias passaram por mais uma seleção e avaliação na Caixa Econômica de todos os seus documentos. Centenas de famílias tiveram a questão negada. Teve uma família que, se não me falha a memória, não quero trazer a informação equivocada, aqui, vereador Lanzarim, não pode entrar por 47 centavos, ou 50 centavos a mais na sua renda. Então, as dificuldades, eu poderia falar inúmeras aqui que nós enfrentamos, mas precisamos avançar sim, tem que melhorar a questão de segurança, tem que melhorar a questão dos hidrômetros, tem que melhorar uma série de outras coisas nesses locais, isso é uma verdade, tem que ser avançado, e o governo federal tem recursos disponíveis em Blumenau, inclusive, para ser usado nessa área. Para concluir, quero desejar que Deus abençoe seus lares e suas famílias, como tem abençoado a minha. Obrigado.